Bem-vindos de volta. Vamos jogar a Bird Story. Ok, eu terminei o vídeo anterior aqui. Não é permitido animais. Ok. Fica quietinho aí, pássaro. E... Oh-oh. Pronto. O cara não me pegou. Então... Apertar interruptor e subir para o apartamento. Maravilha. Não, não repara não, moço. Minha mochila se mexe. Assim mesmo. Normal. Não tem nada aqui dentro, não. Impressão sua. Calma, pássaro. Estamos chegando, estamos chegando. Ok, é... Aqui. É super casual, né? A gente parado no corredor... Ahn... De um prédio residencial... Nada a se... Estranhar. Enfim... Alguém em casa? Não, então... Vamos lá. Ahn... Primeiro... Alguma coisa a se fazer aqui? Ué... Bom, aqui não tem nada para fazer. Ahn... Pronto. Luz. Aviso. Não sabemos o que tem nesse aviso. Mas vamos para o quarto do nosso personagem. Sair... Pode sair agora, pássaro. Aí. Beleza, ele foi lá para fora. E... 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 Certo. Precisamos dar água para ele. Isso é facilmente... Resolvível. Não tem nada brilhando. Não tem nada brilhando. Piscando. Se... Quando... Tem alguma coisa piscando... Geralmente... É assim. Não, tá aqui. Ok. Potinho. Quando tem algum objeto piscando... Você... Pode interagir com ele. Mas não tem nada. Desse tipo. Então... Vamos apenas... Levar a água... Para fora. Pronto, pássaro. Está com sede. Então bebe. O ruim vai ser se ele estiver com fome. Porque... Ah, sim. Não. Isso é fácil de resolver. Só pegar o pão. Isso. Bebe. Agora... Comida. Ahn... Mochila. Mochila não. Geladeira. Beleza. Isso aí deve ser o suficiente para o... Para o pássaro. É mochila... Jogada no... Meio do quarto. Enfim. Ih! Cadê o pássaro? Será que ele se jogou? Sem a asa ele não vai conseguir voar. É... Tá aí, ó. Ahn... Ahn... Te peguei, pássaro. Ahn... 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 Com as acomodações... Você pode ficar aí, meu. Ok... Então vamos dormir... Espera... A mochila continua jogada no... No chão... E... Vamos ver... Não, pássaro. Nem pense nisso. Você não está em condições. Hum... É nisso que você tem interessado. Ou não. Não, eu só estava observando... Os outros pássaros voando... E quer fazer o mesmo. Mas você não pode. É... Bom... O pássaro tocou a asa quebrada. Vimos isso no vídeo anterior. É... Com uma asa só você não vai voar. Ok... De volta... A cama... Vamos para o próximo dia. O despertador... Acordou até o pássaro. Ok... Entra aí, meu. Ei... Vai... Ih... Vai levar ele para... Escola? Ok... Ah... Seria legal... Se eu pudesse fazer isso, né? Se eu pudesse fazer isso... Ok... Obviamente isso aqui é meramente a imaginação do nosso personagem. Ok... Agora é a... Não... Para a direita. E... Escola é para cá, meu? Ah... Claro... Toque... 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 Ah... Agora tem alguém. Então... Vamos ver se eles conseguem dar um jeito no... Pássaro. E aí, doutora. Tem jeito? E aí, doutora. Ok... Precisamos de... Outra coisa... É... É... Esse negócio que está aqui atrás? Parece sim. Ok... É o... Próximo... É... É... Isso aqui é minha mochila, não é não? É... Não é isso... Deve ser isso aqui, então. Também não. Ué... O que que isso aqui é meu? Fita. É... Ah... Eu não estou vendo fita... Isso aqui não é... Isso aqui não é... Não é... Não é isso... Ô doutora, melhor você pegar você mesmo, porque eu não sei... Ah... Claro... Acho que está aqui fora... Certo... Ou... Está aqui dentro... Se bem que não tem nenhuma porta para fora... Agraçado, não? Só tem o depósito... E... É a única porta que tem... Reparem bem... Cadê a porta de saída? Pronto... Acho que agora ele está bem... Mas... Vamos ter que deixá-lo aqui... Hum... Tá bom... Mas... Bom... Descobrimos onde é que está a porta... Ok... Ok... Ela foi pegar alguma coisa... Vem, pássaro! Vem, 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 vem! Ok... Foi pegar a jaula... Sem jaula... Mas... Sem jaula... Corre, cara! É... Vai ser meio difícil... Ela... É o dobro do teu tamanho... Vai correr mais rápido que você... Mas ela nem quis... Então, beleza... Tá... Tá bom a sua asa agora? Ei... Será que... Você vai? Vai... Acho que não... Beleza... Outro dia... Escovar os dentes... E... Pássaro! To suponho... Aula... O que você vai fazer agora? É... Ok... Aviãozinho de papel... Ele... Adora... Fazer isso... Não, cara... Ele não é o seu cachorro... Não, ele não é o seu cachorro... Vai pegar... Trazer de volta pra você... Pegou... E saiu correndo... Ok... Você quer que eu assista TV? Ou... Então... Vamo... Olha... Como que você sabe? Você quer que eu assista TV? Eu quero que eu assisti TV comigo. Ok. Então vamos pegar a chuva juntos. O que eu tenho que fazer? Ah, eu espero aparentemente só ficar pulando. Vou pulando nas poças. Enfim. Pronto. Pronto. Ok. De novo. Ok. Virou barco hoje em dia. Tá fugindo. Volta aqui passar. Opa, sorvete. Beleza. Quer um pouquinho? Passa. É pistache, mas não sei se é do tipo que você gosta. Res gusto, desculpa! Certo, esse... Que jogo não é exatamente para fazer sentido. É meio que... Tipo de um sonho, né? Assim que podemos classificar. Ok, o que a gente faz agora? Tá, tá? sobe não na minha cabeça do outro lado do balanço eita Ok é bem mais fácil ir para a lua assim do que com foguete, bem que o Johnny podia ter descoberto isso antes, né? Ok, vamos lá meu. Ae. Pronto, virou o nosso cachorro então. Ok. Mercado. Pão. Beleza. Ok. O que? Agora... Sei lá, subir a rua? Vamos seguir esse fantasma aí. Por falta de ideias melhores. Deve ser por aqui não. Ah sim, foi aqui que encontramos o pássaro. Pela primeira vez. Outro pássaro. Tá vindo até a gente? Não. Certo. De volta pra casa. Ok. Mas... Por que você deixou o pão que você comprou aí? Deixar na cozinha. Não é melhor não? O que você vai fazer? Vai estudar aí fora? Aí eu te pergunto. Por que você nunca fez isso? Se eu tivesse uma varanda, eu ficava aí fora. A não ser que estivesse chovendo, nevando, etc. Agora estamos no telhado do prédio. O que você vai fazer com esse livro? Você arrancou uma página para fazer um aviãozinho? Não. O que você tá aprontando, cara? Ok, temos um quadrado. southpite. Hum... Sim... Hum... Hum... Um retângulo. Um retângulo. Um retângulo maior. Ok. Agora você quer fazer um tapete voador? É isso? Hum, não, já é meio óbvio algum tempo que ele quer fazer um aviãozinho de papel gigante Certo Ok, vamos ver E vamos voar no aviãozinho? Vamos Ei pássaro, se não consegue voar por conta própria eu te levo E podemos controlar o avião Aí podemos acelerar com o espaço Perfeito Ok, seguindo em frente Passando por montanhas As nuvens Epa Ok, agora para o outro lado Mas por que? Enfim, estamos voltando É para voltar mesmo? Espero que seja Ok, você tem que descer aqui Certo Beleza Ok, eu sei que ele queria ficar aqui Ok Então Temos que encontrar esses esquininhos Todos Cada Parte deve ter uma Então Vamos ver Ah Bom Chegamos de outro Beleza Então Faltam 3 E eu vou mostrar os outros no próximo vídeo Então Obrigado por assistir E até a próxima